Fala Alex Santos, João Fernandes, estamos de volta girando pela cidade, eu falo aqui do centro administrativo da Vila de Todos, onde a gente vai trazer detalhes sobre o funcionamento do setor do Bolsa Família, do Cadastro Único, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ao lado da Iane Azevedo, ela que é coordenadora do setor, a partir de hoje o serviço já voltou a funcionar, e a Iane vai trazer mais detalhes desse funcionamento. Iane, todos os serviços já estão funcionando, como é que está esse período de adaptação nesse novo prédio? Bom dia. Bom dia, Edson, bom dia ouvintes. A gente está ainda na fase de adaptação, hoje a gente reabriu, mas a gente está com alguns serviços, a gente está conseguindo fazer consulta, atualizando na medida do possível, porque a gente está ainda acalmando aqui a estrutura para a gente poder voltar em pleno vapor. Então, daqui para o início da próxima semana, a gente já está com tudo ok e com o atendimento normalizado. Como é que vai ser o fluxo de atendimento? Parecido com o outro? Se vocês vêm, já é atendido, não tem mais aquela questão do agendamento, como é que vai funcionar? Isso, a gente permanece sem o agendamento, tá? Só chegar, a gente entrega 15 fichas pela manhã, que é para o atendimento de atualização cadastral, e 15 fichas à tarde, e a gente permanece sem essa situação de agendamento prévio. Então, ela chega, traz toda a documentação original, o papel de luz atual, e a documentação original de todos que moram na casa, e aí consegue fazer essa atualização. Oriane, é um prédio, vamos dizer assim, onde as pessoas vão ter o maior conforto, vamos dizer assim, o mais climatizado, e mais os serviços, em termos de estrutura de pessoal, é o mesmo? Isso, nossa estrutura em termos de pessoal, ele permanece o mesmo, a gente tem uma equipe que dá para abarcar os nossos beneficiários, então é bem tranquilo quanto a isso. A gente já conseguiu fazer diversas atualizações cadastrais, então assim, o fluxo, ele permanece mais tranquilo durante esse período do ano agora, porque a gente já fez no início do ano uma leva de atualização muito grande, então assim, está bem controlado. O que a gente tem uma procura maior hoje é do pessoal que está em averiguação unipessoal. Justamente isso que a gente queria entrar agora em detalhes, Iane, o município teve mais de 2 mil bloqueios, vamos dizer assim, do Bolsa Família, não só unipessoal, mas outros bloqueios, como é que está essa situação? Isso, esses bloqueios, eles já ocorriam, né, todo início do ano, né, desde o Bolsa Família, já passou pelo Auxílio Brasil e agora retornando para o Bolsa Família novamente, esses bloqueios, eles sempre existiram, né, esse número que a gente fala, ele está misturado, né, então assim, tem os bloqueios que já ocorreram e os bloqueios que ainda vão acontecer, né, esse de unipessoal, a gente tinha aí um montante de 836 famílias unipessoais em evolução para bloqueio, mas desse total, hoje a gente tem 257 bloqueados, né, e a gente está aguardando mais informações do governo federal quanto a esses bloqueios, por quê? Quando foi agora no último dia 26 de abril, 28 de abril, desculpa, ele suspendeu o sistema de benefício, que era onde a gente conseguia fazer a visita ou fazer a entrevista de forma qualificada com o beneficiário e a gente justificava no sistema para esse benefício retornar, e aí esse sistema ele foi suspenso dia 28 de abril e a previsão é que ele só retorne para a gente agora após o dia 26 de junho, então assim, está a nível de Brasil essa situação, então todas as coordenações municipais estão aflitas porque a gente está tão sem informação quanto a população, e a gente pede que para o pessoal que é unipessoal venha ao setor, mas para que a gente não perca esse contato de informação, mas a princípio a gente não está tendo nenhum acesso ao sistema para que a gente possa justificar que essa pessoa mora sozinha de fato. Então assim, esse pessoal, a ordem é aguardar, não tem previsão também desse benefício retornar, né, o pessoal vai ter que aguardar mais informações. É, o que a gente acompanha nas mídias, né, é que vai retornar agora em maio, mas são informações que ainda não chegaram oficialmente para o setor, então a gente também nem divulga porque é uma coisa incerta, então não adianta eu dizer, ó, esse mês você vai receber, e o beneficiário vai lá, enfrenta uma fila na Caixa Econômica e não recebe esse benefício. Então assim, é muito complicado, então peço que venha ao setor para que a gente fique mantendo esse contato e assim que tiver uma solução, com certeza o município vai estar apto para a gente fazer todas essas justificativas desses desbloqueios. O pessoal da averiguação está tendo visitas? Isso, a gente já iniciou visita, a gente faz a avaliação qualificada também aqui no setor com as assistentes sociais, certo? Mas a gente já deu início, sim, a algumas visitas, certo? E aquele outro que a gente completa, um montante de 2 mil averiguações, são averiguações, como eu disse, que já existem, então são listas de CGU, de pessoas que assinaram carteira de trabalho, e não vieram fazer a informação, né? Então são pessoas que estão em descumprimento com o Cadastro Único. Então esses bloqueios também estão sendo gerados a partir daí. Aposentados, né? Que tiveram sua aposentadoria liberada também não vieram informar. BPC, então assim, são uma série de situações que ainda não foram informadas. Então, por isso que a gente tem esse número tão alto, né? Mas de antemão, são de pessoas que não vieram fazer a sua atualização e a sua informação correta. Bem, Ana, a gente quer agradecer a sua participação, informações importantes do setor do Bolsa Família, né? O pessoal sempre fica atento para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre estarei aqui disponível para repassar as informações. Obrigado mais uma vez. Aí, Alex, João, informações importantes. Pessoal, então, do Bolsa Família, tem alguma dúvida? Já pode procurar aqui o setor na central, ou no centro administrativo, funcionou a antiga central do cidadão na Vila de Todos. Segue com vocês.